Oi, tudo bem? Esse exercício é do primeiro dia da FAMERP. Se você quiser ver a prova inteira, ou se você quiser ver mais exercícios desse vestibular, mais exercícios desse tema, se você tá com dificuldade, todos esses links estão na descrição do vídeo, beleza? Vamos resolver esse exercício aí? Beleza, tá aqui tudo bonitinho. Questão 54 agora, né? Ela também já tinha falado dos componentes da pólvora negra, vamos lá. Questão 54, FAMERP 2023, primeiro dia. Na ignição da pólvora negra, ocorre a transformação química, a reação representada a seguir. Então, tem nitrato de potássio, enxofre e carvão, que são os constituintes da pólvora negra, e produz, produz, ele teve que fazer isso porque é uma reação muito comprida, esse cara, esse cara, esse cara, gás carbônico e gás nitrogênio. O fenômeno representado é uma reação de óxido-redução, em que nitrato de potássio e enxofre são os oxidantes. Quem que são os oxidantes? São os agentes oxidantes? Enquanto o carbono é o redutor? Então, beleza. É uma questão de quê? De redox, né? Você identificar o NOX dos constituintes, o número de oxidação dos constituintes, ver a variação, ver quem reduz, ver quem oxida, e quem reduz, né? Tem aquele macetinho aqui, né? Vou descer para baixo e colocar assim, para a direita, para a gente conseguir colocar os números de oxidação e poder fazer essas variações de NOX, e a partir da variação de NOX, seguir o macetinho. Cada pessoa, cada professor aí tem o seu, eu gosto de usar esse macete aqui. que, assim, isso daqui é igual subir para cima, descer para baixo. Então, subir é sempre para cima, descer é sempre para baixo. Então, redução é sempre receber elétrons e é no cátodo, oxidação é sempre perder elétrons e é no ânodo. A substância que oxida, ela causa a redução e ela é o agente redutor, a substância que reduz, ela causa, como ela está, uma substância que está reduzindo, ela causa oxidação. Então, como que é o macete para você lembrar desse jogo de palavras que é subir para cima com redundância, né? E descer para baixo. Eu faço assim, você está no colégio, está lá fazendo um monte de provas, né? Aí você está fazendo aula comigo e você pegou recuperação. Aí você fala, puxa, peguei, rec, né? Você fala, peguei, rec, poxa. Peguei recuperação, poxa. Então, rec, poxa. Peguei, rec, poxa. Então, rec, a substância, o elemento, né? A substância, quem, né? Esse quem está entre aspas porque é uma substância, né? A substância não é uma pessoa, você chama ela de quem. Mas quem recebe elétrons, reduz, sendo o cátodo. Então, quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo, rec. Quem perde elétrons, oxida, e é o ânodo, rec. Poxa. E aí, quem oxida é o agente redutor, quem reduz, né? Eu não coloquei aqui porque é outra coisa redundante. Quem reduz é o agente oxidante. Esse aqui é o macetinho. Peguei, rec, poxa. Se você não lembra dessas regrinhas assim, escreve no canto, rec, poxa, faz isso aqui, aí a gente vai resolver. Então, beleza. Mas antes de usar isso aqui para ver quem reduz, quem oxida, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, que é o que ele está perguntando, a gente tem que identificar os números de oxidação. Então, aqui, primeiro, vamos fazer desses sais aqui, compostos, né? Então, KNO3, o potássio, ele está na primeira linha da tabela periódica, ele vai ter carga mais 1, e todo nitrato tem carga menos 1. Como o potássio tem carga mais 1, o NOX dele, que eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu virar aqui o lápis, o potássio vai ter NOX mais 1, porque a carga é mais 1. Aqui, potássio, carga mais 1, NOX mais 1. Aqui, carga mais 1, NOX mais 1. Agora, os ânions compostos aqui. O oxigênio, ele é da família 16. Se ele é da família 16 ou da família, antiga família 6, A, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele quer receber 2 elétrons, a carga dele normalmente é menos 2, então, o NOX vai ser menos 2. Como tem 3 oxigênios, o total aqui desses 3 oxigênios é 3 vezes menos 2, porque cada oxigênio é menos 2, que dá menos 6. Então, qual que vai ser o NOX, a carga teórica do nitrogênio, qual que vai ser a carga, esse NOX do nitrogênio, para somada com menos 6 desses 3 oxigênios para dar menos 1? Então, que número menos 6 dá menos 1? Mais 5. Então, beleza. O potássio é mais 1, o oxigênio é menos 2, como tem 3, o total dá menos 6. Que número que tem que ter o nitrogênio para essa soma aqui do nitrato, do NO3, dá menos 1? mais 5. Tudo bem isso? Nitrogênio é mais 5, todos os outros oxigênios somados dá menos 6, mais 5 com menos 6, por isso que o nitrato tem carga menos 1. Isso aqui é a carga teórica ali que o nitrogênio teria, né? Daqui a pouco eu faço com o carbonato de potássio e com o sulfato de potássio. Enxofre e carbono, substância simples, isolada, é um monte de enxofre ligada nele mesmo. Não tem diferença de eletronegatividade, um monte de carbono ligado nele mesmo. Como que o pessoal decora isso sem entender o que está acontecendo? Ah, substância simples, NOX zero. Mas por que o NOX é zero? Porque é um enxofre ligado em outro enxofre. Então, nenhum deles ali vai querer ter uma carga, ter uma carga teórica diferente de zero porque eles são todos iguais, mesmo a eletronegatividade. No carbono e no enxofre, então, substância simples, NOX zero. Agora, vamos para esses aqui. Potássio, carga mais 1, NOX mais 1. Três oxigênios, o oxigênio é o mais eletronegativo aqui, vai ter o NOX igual à carga que ele tem normalmente. Qual que é a carga normalmente do oxigênio? Menos 2. Então, qual que vai ser o NOX? Menos 2. Três vezes menos 2, o total de oxigênios dá menos 6. O carbonato aqui, a carga do carbonato é menos 2. Aqui em cima é carga, aqui embaixo é NOX. tem uma regrinha de se é carga, o sinal vem primeiro, se é NOX, a carga vem depois ou o contrário, mas vamos fazer tudo com carga na frente, aqui que para a gente não faz diferença. Então, os oxigênios dá menos 6. Qual que tem que ser a carga do carbono para somada com menos 6 para dar menos 2? Mais 4. Mais 4 menos 6 dá a carga de menos 2. Então, o NOX do oxigênio é menos 2, o NOX do carbono mais 4. a gente já está vendo a variação aqui, eu deixei em roxo do carbono. Agora aqui, do sulfato de potássio, mesma coisa, 4 oxigênios vezes menos 2, menos 8. Qual que tem que ser o NOX do enxofre com menos 8, que é o do oxigênio, para dar menos 2, mais 6. Mais 6 com menos 8 do oxigênio dá a carga de menos 2, o NOX do oxigênio é menos 2. Opa, já vimos aqui outra variação de NOX do enxofre. CO2, agora aqui é facinho de fazer o NOX, não é desses sais aqui com ânion composto. Oxigênio é o elemento mais eletronegativo, vai ter o NOX de menos 2, 2 vezes menos 2 eu tenho um total de menos 4. Qual que tem que ser o NOX do carbono para dar zero, que é a carga que está aqui em cima invisível do CO2, mais 4. Então, mais 4, menos 4 dos dois oxigênios dá a carga zero. Então, beleza. Opa, então o carbono variou para mais 4 aqui e variou para mais 4 aqui. Nossa, que diferente. E o enxofre, substância simples, nitrogênio ligado no nitrogênio, não vai ter carga, então NOX zero. Então, beleza, olha que esquisito. Aqui a gente tem o carbono variando o NOX em duas substâncias diferentes, o enxofre variando também e o nitrogênio variando. Então, está todo mundo variando. Bem doido isso aqui. Já vou fazer mais comentários, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nitrogênio. Saiu de mais 5 e foi para zero, significa que ele recebeu 5 elétrons. quem recebe elétrons faz o quê? Quem recebe elétrons reduz. Quem reduz faz o quê? Quem reduz causa a oxidação. Se quem reduz causa a oxidação é o agente oxidante. Então, esse daqui é um agente oxidante. a gente já, beleza, KNO3 é um agente oxidante, sim, e vamos ver o enxofre, o carbono, vamos ver o resto aqui. Enxofre saiu de zero e foi para mais 6. Se ele saiu de zero, NOX zero e foi para mais 6, ele perdeu 6 elétrons, ele ficou positivo. Se ele perdeu elétrons, ele oxida. Por quê? Quem perde elétrons oxida. É subir para cima e descer para baixo. Quem oxida causa redução e é o agente redutor. Acabou? Não acabou. Porque o carbono, o carvão, também está variando o seu NOX. ele sai de zero para mais 4 e de zero para mais 4 em duas substâncias diferentes. Nos dois casos, ele perde 4 elétrons. Então, se o carbono perdeu 4 elétrons, ele oxidou para formar esse composto e oxidou para formar o gás carbônico. Se ele oxidou, ele causou a redução. Aqui, pessoal, atenção, porque é muito incomum aparecer, assim, os exercícios mais avançados aí de reações de óxido-redução, são esses exercícios que têm dois agentes redutores. Então, geralmente, você tem um agente redutor e um agente oxidante. Esse exercício, ele já fica um pouquinho mais difícil, por isso que eu coloquei a estrelinha aqui, ele já fica um pouco mais difícil por ter dois agentes redutores. E ainda, um agente redutor forma aqui duas espécies oxidadas, né? Essa daqui, que é o carbonato de potássio e o gás carbônico. Então, exercício, assim, é muito comum você ver essa reação, ela aparece aí, né, nos exercícios, tal, você já vai ver, mas como tem três agentes aí causando as coisas, ele fica um pouquinho mais difícil. Então, beleza. Enxofre é agente oxidante? Não, enxofre é agente redutor, então esquece. Carbono é agente redutor? Sim, carbono é agente redutor, então o A está errado aqui. Nitrato é agente oxidante? Sim, é agente oxidante. Carbono é agente redutor? É redutor, né? Ele só fala redutor, mas o redutor é agente redutor. Carbono é agente redutor? Sim. Enquanto o enxofre não participa das transferências de elétrons? Então, carbono é redutor, mas o enxofre participa, sim. Ele participa, por isso que o B está errado. Quem nunca viu aí exercício com três agentes, quatro agentes aí, oxidante, redutor, vai ficar confuso, vai acabar marcando a B. Mas não é. C, KNO3 é oxidante? Sim. Carbono e enxofre atuam como redutores. Opa! Carbono e enxofre atuam como redutores. Alternativa C, fechou. Vamos eliminar aqui a D e a E. Carbono e enxofre são oxidantes? Não. O enxofre, o carbono e enxofre são agentes redutores. E nitrato não é agente redutor, ele é agente oxidante. Está tudo trocado aqui, beleza? Em relação ao C. E a E, carbono é agente oxidante? Não, ele é agente redutor. Enquanto o nitrato de potássio é agente redutor? Não, agente oxidante. A gente já fez aqui tudo bonitinho. Aqui, pessoal, eu ia pedir para você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui o final, puder curtir o vídeo, deixar um comentário, alguma dúvida, eu agradeço muito, isso ajuda a movimentar o canal e ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas com essa resolução bonitinha e completa. Beleza? Vamos continuar aí na nossa resolução? Beleza, vamos para o próximo? Beleza,